E aí galera, então eu sou o Certinho Gamer e hoje eu vou gravar o meu super-herói favorito Se você falou Homem-Aranha, você acertou Homem-Aranha, apareça! Oi Homem-Aranha! Oi Serginho Gamer, tudo bem? Tudo! Eu vim pra gente poder gravar o vídeo! Ei! Ei! Homem-Aranha, você vai conseguir me ajudar com seus super-poderes? Com certeza, vamos fazer todas as missões! Homem-Aranha, você já conhece o meu canal Serginho Gamer? Com certeza, eu sou inscrito no seu canal, acompanho todos os seus vídeos e gosto muito, parabéns Serginho! Obrigada! Galera, eu vou realizar meu sonho de jogar com Homem-Aranha! Bora lá! Galera, hoje a gente vai ter um desafio muito difícil! A gente vai jogar trio contra dupla! Será que a gente conseguiu ser campeão? Homem-Aranha, o que o Tibem te ensinou? Grandes poderes da grande responsabilidade! Galera, não mais não se esquece de vir aqui na loja de itens e inscrever Serginho Gamer, tudo junto! Assim você vai estar apoiando o nosso canal, ajudando a gente! Dá like, se inscreve no canal, compartilha e comenta! Como eu tô com um super-herói aqui, eu acho que eu vou ser campeão, com certeza, eu acho! Aqui ó, ali tem o item do Homem-Aranha pra gente, olha! Vamos! Aqui ó, ali tem o seu e ali tem o meu! Acho que o combo que eu fiz com a skin do Maikão ficou bom! Olha isso, o cara pegou aquelas adeltas da temporada passada, secreta! O cara pegou as adeltas, galera! Homem-Aranha, bora lá pegar loot! Vamos! Já caí aqui, já peguei o primeiro baú! Que legal! Uma snipe! Corre! Já tem cara aqui! Tem cara ali! Corre! Vem, 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 vem pra cá, vai pra cá, Serginho Gamer! Vem, 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 vem pra cá! Acertei o Homem-Aranha! Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele! Homem-Aranha, acertei o cara! Matou! Eliminei! Aí já pegamos um... Já estamos indo bem! Ah, tá com essas coisas boas! Eita! Já consegui o item do Homem-Aranha! O cara tá indo aí, Serginho! O item do Fundação! O item do Fundação! Caraca! Que tiro foi esse? Eu tinha deixado ele bem miado! Homem-Aranha, eu dei um tiro de 90 de dano nele! Tá ali, tá ali, ó! Já estamos levando um trio, praticamente, Homem-Aranha! Não é bonito assaltar joalheirias no bairro do Sr. Homem-Aranha! Pode dizer, vou pra cadeia! Não! Tá atirando, tá atirando, tá atirando pra gente! Tem gente aí, tem gente aí! Ah! Homem-Aranha, socorro! Agora sim, deu! Corre! Rápido, rápido, rápido! Cura, 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 cura! Vem, 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 vem! Vamos sair, não dá pra gente ruxar não, Serginho! A gente tá, a gente tá, a gente tá comendo gente! Agora de frente não dá não! Galera, eu tive que me esconder aqui, porque senão eu ia morrer! Vem, Serginho Game! Tava me curando, Homem-Aranha! A gente tem que pegar loot! Homem-Aranha, você sabe qual é a sua identidade secreta, né? Sim! E eu posso falar aqui pros meus inscritos qual é a sua identidade! Pode! Deixou! Cadê você? Ali, ó! Tem bote ali, Homem-Aranha! A gente pode pegar as curas deles e pegar as armas deles! Você é Game Game! O que é? A gente tem que andar junto! Eu sei, só que vem pra cá, que a gente precisa de loot! E eu vi aqui um monte de iscazinha pra gente conseguir loot! Onde estão as fotos na colisão danada? Mas o que é isso? Uma briga e ninguém me convida? Desviou! Finaliza aqui com o estilo! Escalador de paredes, eu vou pegar você! Estou tão assustado que sou capaz de começar a roer as unhas! E pode crer, tem um monte delas! Eu acho que o cara tinha aquela... Ah, não era aquela arma! Só que fica tudo bem! Recarrega aqui! Opa, tá me atirando aqui! Tá me atirando aqui, Sérgio! O cara tá lá em cima! Caraca! Homem-Aranha! Corre, corre, corre! Corre! Não! Homem-Aranha, bora lá pro tornado! E aí que tem que limbo! Homem-Aranha, bora lá alimentar o climbo! Peguei uma! Você quer uma? Tá atirando, tá atirando, tá atirando! Tá atrevando! Vem, Homem-Aranha! Peraí, peraí! Tem gente aí! Foi você que matou o cara? Não! Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir, Sérgio! É bote, Homem-Aranha! É bote! É bote nada, mas você é tomando de tiro! Vem cá! Vamos pegar todo o loot que a gente agora tá com muito loot! Eu antes tava com probleminha de... Achar munição de sniper! Agora a gente tá achando em dobro! Ô, Homem-Aranha, já tô com 7 kills! Galera, vocês tão curtindo? Porque eu tô, porque eu tô com um loot maravilhoso! Homem-Aranha, o que o T-Bank te ensinou? Grandes poderes da grande responsabilidade! Corre! Corre, Homem-Aranha, dá safe! Calma, a gente tá tranquilo, Sérgio! Homem-Aranha, até agora o seu sentido aranha não apitou? Como ainda não apitou? Tem um cara comigo! Homem-Aranha, me ajuda o cara! Ele vai me matar! Ele tem uma arma! Muito boa! Eu tô com medo do cara! Sérgio, tem gente aqui comigo! Esse cara quase me matou! Ai! Rápido, Sérgio! Eu tô muito medo! Ai! Eu também! Homem-Aranha! Homem-Aranha, pelo que parece que o amigo dele tá chegando! Homem-Aranha! Rápido! Sai daí! Calma! Os amigos dele tão chegando! Eu sei! Tô saindo! Já meti o pé, pai! Consegui fugir! Consegui fugir! Já meti o pé, Homem-Aranha! Vamos sair correndo! Vamos sair correndo! Já tentaram eu atirar! Tô tentando! Ali! O novo local! Você tava reclamando que não era bom? Eu achei aqui o local perfeito, pai! Peraí, peraí! Vem cá! Tá vendo Homem-Aranha atrás da gente! Homem-Aranha! Olha só! Estão em dois lugares ao mesmo tempo! Vem! Rápido! Cadê você? Vamos sair correndo bem, Homem-Aranha! Me dá um minizinho aí, Homem-Aranha, por favor! Me dá um mini, Shield! Nessa altura do campeonato, nem vale mais a pena usar Sniper! Vamos procurar aqui ou o chefão, pra gente conseguir a arma dele! Ele já deve ter derrotado o chefão! Ou cura! Que eu acho que é o mais útil agora! Tô um banana aqui! O banana tá com coroa! Aqui, 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 Sérgio! Boa! Boa, Homem-Aranha! Cabeção! Obrigado por salvar minha vida! Tem uma coroa aqui, Homem-Aranha! Cadê você? Caraca! Homem-Aranha, me viram! Vem pra cá, vem pra cá! Quebrei! Aqui atrás, aqui atrás! Aqui atrás! Corre! Tá ajudando pelo lado também, Sérgio! Vem, vem, vem! Corre, pai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Se eu for embora agora, eles vão me ver! Eu vou ter que ficar aqui trancado no cofre! Até algum deles ir embora! Eu vou voltar lá e ajudar o Homem-Aranha! Caramba, caramba, Sérgio! Tô indo, Homem-Aranha! Homem-Aranha! Give me a mão! Deitei, deitei! Isso, Homem-Aranha! Já te trouxe cura! Vamos sair daqui, Sérgio! Rápido! Ai! Me deram um tiro! Tá, Sérgio! Sai daí, rápido! Corre! Caraca, tu tá chamando mó atenção, cara! Tem gente aí, tem gente aí! Corre pro cofre! Aqui a gente vai conseguir cura! Vem, Homem-Aranha! Que nojeira! Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o escopio! Calma, que o Homem-Aranha tá perdido agora! Pera aí! Homem-Aranha, tô escondidíssimo! Tem gente vir atrás da gente! Se esconde! Se esconde! Espera, espera, Sérgio! Sérgio! Banana! Melhor a gente se trancar aqui porque eles têm lançadores de granada! Tá voltando a dar uma bicuda no computador, cara! Banana! Tenho uma ideia! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Calma, calma! Entra aqui, entra aqui, entra aqui! Vamos, vamos, vamos! É verdade! Mas a gente apareceu na... A gente apareceu na super cidade! Vamos voltar! Isso! Ai, não! Homem-Aranha, era pra você ter ido mais cedo! Você tá muito bem, você tá muito bem! Não, não, não vai nascer aqui, não! Caraca! Aí, 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 atrás de você! Não vai pra safe! A safe tá atirando muito, você tá sem cura! Isso, eles se encontraram! É um ótimo momento! Né, Homem-Aranha? Ali, 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 ali! Ah, ele tá se curando! Isso aí! Ah, eu perco! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Uh! Get me more! Ali, 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 ali! Ali, Sérgio, olha lá! Pra baixo, pra baixo, filho! Tá embaixo! Tá se curando! Aí, aí, aí! Tá em perto de você! Mentira! Uh! Ah, se eu tivesse entrado um pouquinho mais cedo, eu teria conseguido! Galera, chegamos em segundo! Mais do que eu tava imaginando! Como eu tô com um super-herói aqui, eu acho que eu vou ser campeão! Com certeza, eu acho! E aí, galera! Curtiram o meu vídeo? Se curtiram! Aqui, ó! Vem aqui na lojinha de itens! Bote Serginho Gamer! Isso me ajuda muito! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Deixa o seu like! Comenta e compartilha! E... Tchau!